Muito bem, o livro você pode baixar nesse link que aqui está e os exemplos estão no GitHub do próprio Marco Cantu, todos os exemplos que nós vimos aqui e outros mais avançados. Então, registre o seu Community Edition e aí você tem acesso a baixar o livro e tem também aqui no GitHub os exemplos para explorar, inclusive avançar nesses exemplos que nós já passamos e explorar os demais que estão aí disponíveis. Tá bom? Então, aí o link do livro. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, nós vamos seguir nessa linha, então, nós queremos falar também de Object Pascal, mais aprofundado do ponto de vista de orientação a objeto. Então, aí vem outros conceitos e mais detalhes, por exemplo, declaração de funções com mais pormenores, declaração de procedios com mais detalhes, outros tipos de laços que são utilizados e mais avançados. Então, a gente vai avançando nisso. Tá ok? Aí estão meus dados para contato, fernandoexatoembarcadeiro.com e, por favor, siga-nos no Facebook, Delfo Brasil e Embarcadeiro BR, esse é o nosso principal canal de contato com a comunidade. Tá ok? Muito obrigado.